Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre os ingressos vendidos para a partida contra o Fluminense pela Copa do Brasil. A expectativa do Mineirão realmente lotada, quero falar aqui sobre isso. Quero falar também sobre o Fernando Henrique, jogador do Grêmio, que está próximo de um outro time da Série A. Onde será que o jogador vai jogar? Lembrando que ele ainda está em Belo Horizonte, tá? E quero falar aqui com vocês também sobre o William Bigode, aquele mesmo que já teve boas passagens aqui pelo Cruzeiro. Será que ele poderia voltar para a Raposa nesse ano? Lembrando que ele tem sido reserva pelo Fluminense nessa temporada, depois da chegada do Fernando Diniz. Quero trazer aqui os números dele para vocês. E também, para terminar, sobre o Paulo Pesolami, que falou um pouco sobre contratações. O que ele espera nessas janelas de transferências do mercado do Cruzeiro. Será que vai continuar buscando mais peças depois de três reforços anunciados? Eu quero trazer essas informações para vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos a aproveitar aqui para deixar seu like e também se inscrever em nosso canal. Muito obrigado aí por termos passado essa marca de 34 mil inscritos e 200, então conta aí com a ajuda de vocês. Vou pedir também para vocês seguirem meu perfil pessoal, o Gustavo lá no Instagram. Eu vou deixar aqui aparecendo gustavo.crz. Ontem, inclusive, eu fui lá no tour do estádio do Curitiba. Então, vai lá dar uma olhada, tá? Esse ano eu estou viajando aqui pelo Brasil, então eu estou passando vários estádios aí. Agora eu estou aqui no Paraná, mês que vem eu vou lá para Porto Alegre. Quero ver Grêmio e Cruzeiro lá no... no caso, na Arena do Grêmio. Então, segue lá. Tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos que eu estou trazendo, meio que sem querer, virando blogueiro também lá no Instagram. Enfim, eu quero trazer aqui para vocês o salve, né? O salve de hoje para duas pessoas que comentaram no meu vídeo de ontem de tarde que eu postei aqui para vocês. Inclusive, caso você não tenha assistido, eu vou deixar como sugestão na tela final aqui para vocês. O primeiro que foi o primeiro, inclusive, a comentar. O João Paulo Ferreira. Muito obrigado aí, João. Valeu aí pelo comentário. Está sempre aqui acompanhando meus vídeos. Além também do Eric, ele que é lá de São José da Safira. Ele está sempre aqui acompanhando meus vídeos. Um abraço aí também para você. Caso queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, que eu vou postar às 6h15 aqui no canal, deixe aqui embaixo nos comentários o seu nome e também de onde você é. Só antes de dar uma sequência aqui no vídeo, então um recado muito importante para vocês da UPSportsPatch, que está com uma excelente cotação para o jogo de hoje do Campeonato Brasileiro da Série A, com várias partidas bem interessantes, né? Tem aí 4 horas, Corinthians e Flamengo. Uma vitória do Corinthians em casa pagando 3,14 a cada real apostado. Tem também uma vitória do Flamengo fora, né? 2,45. Tem também aí Santos e Atlético Goiano. Uma vitória do Atlético Goiano fora pagando 4,40. Vitória do Santos em casa 1,87. Tem também Fortaleza e Palmeiras e Cuiabá e Botafogo. Além também de amanhã, Internacional jogando em casa contra o América Mineiro. Então eu vou deixar o link aqui na descrição. E também no primeiro comentário fixado da UPSportsPatch para você começar a fazer suas apostas. Bom, quero começar falando sobre os ingressos vendidos para a partida de terça-feira contra o Fluminense pela Copa do Brasil, onde o Cruzeiro já divulgou que já tinham sido vendidos 50 mil ingressos na noite do sábado, né? Agora para a partida contra o Fluminense. E até queria destacar para vocês o quão foi rápida essa venda de ingressos. Quando o Cruzeiro, inclusive até gerou uma repercussão gigantesca, né? Porque o Cruzeiro tinha acabado de perder para o Guarani. Passou uma hora, postou, né? Que já tinham vendidos 35 mil ingressos. Vários torcedores criticando lá o clube, né? Por conta da derrota bem ruim, uma partida bem ruim contra o Guarani. E assim, divulgou que tinham 35 mil ingressos vendidos. Deu sábado de noite, 8 horas ali, já tinham vendido 50 mil ingressos. Ou seja, foi 15 mil ingressos num período ali da tarde do sábado, mesmo com o Cruzeiro perdendo para o Guarani. Então, torcida do Cruzeiro, assim, gigantesca. Realmente é uma torcida, na minha opinião, não tem nem muita comparação, tá? Com outro time aqui do Brasil. Mesmo uma fase bem ruim, ter o maior programa de sócios do Brasil em questão de faturamento. E olha que estamos na segunda divisão, com um time ainda que não é aquele de encher os olhos, né? Com grandes craques. Então, vejo que tem um potencial gigantesco. O Ronaldo sabendo muito bem aproveitar e dar os benefícios também para a torcida do Cruzeiro. Que claramente vai retribuir mais uma vez com o programa de sócios e torcedores. E nessa partida agora contra o Fluminense, expectativa de casa cheia mesmo, com quase 60 mil pessoas. Porque os ingressos agora restantes são apenas, no caso, os setores mais caros. A partir de R$180,00 a entrada. E lembrando, esse duelo, o Cruzeiro já confirmou, né? Que os setores amarelo, laranja, vermelho e também o roxo inferior já se esgotaram. Que eram os mais baratos. Ainda mais se você tem o plano de sócios do torcedor. Então, essa partida aí, que vai ser terça-feira, às 9 horas da noite no Mineirão. O Cruzeiro que tem que fazer 2x0 para classificar no tempo normal. Eu acredito em uma vitória do Cruzeiro por 1x0. E classificação sofrida nos pênaltis. Igual foi contra o Remo. Um adversário aí bem forte, o Fluminense. E bom, né? Para ver o desempenho do Cruzeiro jogando dentro de casa. Até observei que o Cruzeiro, nessas últimas duas partidas, parece que estava mais focado nesse jogo contra o Fluminense. Do que, propriamente, ele contra o Ituano, contra o Guarani. Não sei se vocês perceberam isso também. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E se você vai também nessa partida contra o Fluminense. Bom, quero falar com vocês também sobre o Paulo Pesolano. Ele que, depois da derrota para o Guarani, falou um pouco sobre o mercado de transferências do Cruzeiro. E o que ele estava achando, né? Nas contratações. E o que ele espera para o Cruzeiro quando realmente abrir o mercado. E também, que vai do dia 18 de julho até 15 de agosto. O que ele espera de contratações aqui no Cruzeiro. Até o momento, o Cruzeiro já contratou, assim, o Luiz Felipe, vindo do PSV da Holanda. Bruno Rodrigues, que estava lá no Famalicão de Portugal. E tem um acerto bem encaminhado com o Marquinhos Cipriano, né? Junto ao Shakhtar, que vai chegar aí por empréstimo por uma temporada. O técnico disse também que o Cruzeiro busca algumas peças. Que, no caso, o Cruzeiro deve seguir no mercado para contratar um lateral direito. Tem também a expectativa de chegar mais um volante. E até um ponta mesmo. Não ficaria surpreso se o Cruzeiro contratasse para essa temporada. Então, um meia, um camisa 10, um volante e um lateral direito deve ser uma das prioridades nesse setor. Segundo ele, descartou completamente grandes nomes sonhados pela torcida. Por conta, assim, no caso da questão financeira do Cruzeiro. Porque o Ronaldo tem falado que não vai trazer contratação muito acima da folha salarial. Porque, senão, iria sair completamente do orçamento. A única expectativa que eu tenho, tá? Em relação ao Pedro Lourenço. Que havia prometido que iria ajudar o Cruzeiro em uma contratação. E também porque o Ronaldo falou, né? Que, no caso, iria dar um presente aí para a torcida do Cruzeiro. Quando chegasse aos 50 mil sócios. Então, eu tenho essa expectativa aí. Ainda nessa janela que vá, assim, chegar um nome interessante. Mas não é bom, né? Ficar falando isso para a torcida. Até o Paulo Pesolano mesmo, acho que ele está certo. De descartar, por exemplo, que vai chegar um grande nome. Porque depois ele vai lá e fala que vai trazer uma contratação gigante. Aí, às vezes, sei lá. Traz um jogador do futebol só americano. É um bom jogador. Mas não é aquele reforço gigante que a torcida está esperando. Acaba, no caso, deixando bem decepcionado a torcida. Então, eu acho muito certo as pessoas dentro do Cruzeiro. Não falar diretamente que vai trazer gigante com a natação. Mesmo que não traga, tá? Pelo menos, no final das contas, eles vão estar certos, né? Porque eles estavam falando desde o início. Onde o Paulo Pesolano falou o seguinte, abre aspas. As vezes, o torcedor quer reforços de grande qualidade. E esses são muito caros. Temos que saber onde está o Cruzeiro, que tem uma dívida muito grande. Então, esses não vão chegar. O que vai chegar sempre é pensando no presente e no futuro econômico para o Cruzeiro. E como treinador ao Cruzeiro, eu vim sabendo disso. E é o time que temos. Vão chegar alguns jogadores, sim. Mas esse vai ser o plantel que teremos até o fim do ano. Fecha aspas. Lembrando que a folha salarial do Cruzeiro hoje é de 2,7 milhões de reais. É bem diferente, né? De o Grêmio, por exemplo, que está com quase 3 milhões de folha na Série B. Eu acho que o Cruzeiro, assim, se fosse trazer uma conotação de peso, eu descartaria completamente qualquer jogador. Acima de 350, 450 mil por mês. Quem sabe um pouco abaixo disso, igual eu falei para vocês. Com a ajuda do Pedro Lourenço, sendo um presente para a torcida do... No caso, por parte do Ronaldo, poderia ser viável. Até porque o Rafael Cabral, por exemplo, ganha 350 mil por mês, né? Não é um salário barato. Na minha opinião, ele, tirando, por exemplo, o salário do Grêmio, é o maior salário da Série B disparado. Então, não ficaria surpreso se o Cruzeiro contratasse mais um jogador próximo disso. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se você concorda com o Paulo Pesolano, discorda. Enfim, e também quais posições, né? Você traria reforços aqui para o Cruzeiro. Mais um assunto que eu quero falar com vocês. E também, dando continuidade sobre aquele tópico anterior, é sobre o William Bigode, né? É ele que, alguns de vocês me perguntaram se poderia vir para o Cruzeiro. Enfim, tinha até muito tempo que eu não falava do jogador aqui. E também nem estava acompanhando ele pelo Fluminense. Se estava sendo titular, se estava sendo reserva. Eu pensei que ele estava sendo titular absoluto. Até já olhei e pensei, ah, um nome completamente fora. Totalmente descartado, né? Porém, assim, ele começou a temporada realmente sendo o titular do Fluminense. Tanto que ele tinha, no caso, no estadual, era o titular absoluto do time até o início do Brasileirão. Porém, depois disso, depois da chegada do Fernando Diniz, ele tem sido mais reserva do que titular. Até impressionei com os números. Nos últimos oito jogos, ele entrou em apenas três partidas, né? E sendo duas dessas, jogando um minuto apenas. Então, ele jogou no último jogo um minuto contra o Ceará. No caso, pela última partida também, pelo Campeonato Brasileiro, jogou um minuto. Então, é um jogador que está entrando só na reta final do jogo. As partidas que ele mais tem atuado é 20, 25 minutos com o Fernando Diniz. Eu fiquei bem surpreso porque o Willian foi a grande contratação, eu diria, do Fluminense para esse ano. O grande cara para a expectativa de gols, ele e o Cano, né? E o Willian não tem conseguido jogar com o Fernando Diniz. Jogador que, a única questão que eu acho que não seria interessante, é que ele já está com 35 anos de idade. Nesse ano, tem bons números, tem 35 jogos, 3 gols e 5 assistências. Por ser um ponta, está até que um número interessante. Já tem a mesma quantidade de jogos do que ele teve pelo Palmeiras no ano passado, onde ele marcou 10 gols e teve 3 assistências. A grande questão é o salário dele. Os vencimentos eram próximos dos 400 a 500 mil por mês. E tem contrato com o Fluminense até o final da próxima temporada. Então, não acho que o Fluminense liberaria ele por agora. Será que o jogador gostaria de abrir mão de um salário que ele já tem bem maior para vir jogar no Cruzeiro? Nesse meio do ano, eu diria impossível, tá? Agora, em julho desse ano. Quem sabe para o ano que vem. Mas aí eu já ficaria naquela dúvida. É um jogador que já está completando seus 36 anos de idade. Apesar de que o Willian é muito focado, na minha opinião, um dos poucos jogadores do Brasil que joga no futebol brasileiro, que mesmo depois dos 34, 35 anos de idade, tem um físico absurdo. Você vê ele assim, treinando, você pensa que é um cara... É o mesmo físico de um jogador de 20, 22 anos de idade, né? Então, é absurdo mesmo o desempenho do atleta, que começou a ter um destaque gigantesco na sua carreira. É um pouco mais velho, né? Podemos dizer assim, depois ali pelo Cruzeiro, 2013, 2014, não estava com uma idade, no caso, adolescente, né? Jovem ali, igual o Vitor Roque, 17 anos. Já estava com seus 24 para 25. Depois disso, só foi crescendo a carreira pelo Cruzeiro até 2016. E no Palmeiras, de 2017 a 2021. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha do jogador? Você acha que seria uma boa o Cruzeiro repatriar o atleta, né? Que essa questão aí da idade que pega bastante, ele já tendo seus 35 anos de idade. E vale ressaltar também que ele é bem próximo do Pedro Lourenço, tá? Em 2020 teve especulações e sondagens do Cruzeiro junto ao Palmeiras, que poderia trazer o jogador aqui para a Raposa, justamente por conta do Pedro Lourenço ter uma boa relação. Mas eu acho que apesar disso, essa questão financeira aí pesaria bastante. Só se o Pedro Lourenço quisesse bancar realmente o salário do jogador, que não chegaria por menos de 350, 450 mil por mês. O último assunto desse vídeo é sobre o Fernando Henrique, jogador assim, que estava na mira do Cruzeiro, né? Mas de última hora o Grêmio decidiu não emprestar mais o jogador para a Raposa. De acordo com a GZH, que é um portal aí de notícias lá no Rio Grande do Sul, ele está próximo de acertar a sua ida para o Juventude e jogar a Série A. É assim, tem ainda muitos passos para ter essa concretização do empréstimo, porém o Juventude tem interesse no jogador e o Grêmio também vê com uma boa possibilidade por conta do time estar na Série A e não ser um adversário direto na disputa da Série B. O que pegou muitos torcedores do Grêmio que ficou bravos com a diretoria porque eles estavam emprestando o jogador para um rival direto. E ao invés dos diretores do Grêmio ter ouvido a torcida logo de cara, porque teve uma repercussão bem forte, eles avançaram nessa ideia. E só depois que o Fernando Henrique e o seu empresário já estavam em Belo Horizonte que o Grêmio notificou que não queria mais emprestar o jogador para o Cruzeiro. Inclusive o empresário dele ficou bem revoltado com essa história e a expectativa do Grêmio não vai ter de aproveitar ele pelo menos nesse primeiro momento. A expectativa é de que ele seja assim repassado para um outro time. Eu acho que ele poderia agregar bastante ao Cruzeiro, um jogador com passagens pela seleção de base da seleção brasileira. Nesse ano fez apenas seis partidas no time principal do Grêmio. Ano passado jogou em 17 oportunidades, mas como o Grêmio já está com várias opções para esse setor de volante, inclusive com o Lucas Leiva voltando do futebol europeu, depois de 15 anos a expectativa é de que realmente ele nem teria espaço nesse setor de volante do Grêmio. E chegaria para o empréstimo ao Cruzeiro até dezembro de 2023 com uma opção fixada para o Cruzeiro comprar, caso quisesse, os seus direitos econômicos. Mas eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha dessa história? Você acha que o Fernando Henrique poderia ser uma boa aqui para o Cruzeiro? Você acha que pode, quem sabe, dar uma reviravolta nesse caso? Mas o Juventude é um dos interessados, até por conta de também ser do Rio Grande do Sul e poderia ter esse empréstimo junto ao Grêmio. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever em nosso canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar essas duas sugestões de vídeo para vocês. Uma desse vídeo aqui onde eu falo sobre o Ricardo Goulart, onde eu falo sobre a possibilidade dele jogar no Cruzeiro. Será que existe alguma chance? Vai lá dar uma olhada aqui nesse vídeo. Além também do de ontem e de manhã que eu postei aqui para vocês falando sobre o Zé Eduardo. Será que o jogador que está indo para Portugal, será que ele vai render uma grana para o Cruzeiro? Qual time ele está indo jogar? Vou deixar tudo aqui aparecendo para vocês junto com o link aqui na descrição da UPA Esportes Bad para você começar a fazer suas apostas. E também no Instagram, para vocês me seguirem lá. Estou quase chegando a 2 mil seguidores, então contem aí com a ajuda de vocês. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais. Valeu!